E agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você e ninguém Não dava nada por mim E nada eu não dava fim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me fez feliz Você que me faz sentar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz sentar Eu sei 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 Você que me faz sentar Você que me faz sentar Você que me faz sentar Eu sei Eu sei Eu sei